Vamos botar pra quebrar agora, hein? Clínica Odontológica Amarilha e S.S.Beef apresentam Décima Segunda Feijoada Tropical Dia 28 de abril, no restaurante Pizzaria Paola Atrações, grupo de pagode South Black de Cuiabá e DJ Minga Pontos de venda, Silver Fox, Paola e Luísa Fashion Mix Patrocinador Master, S.S.Beef e Clínica Odontológica Amarilha Patrocinadores oficiais, o Boticário, a Pantera, Espaço de Beleza, Luísa Coifé e Chiquinho Sorvetes Apoio, Pneu Norte, Ritmos Estúdio, Cacau Show, Relojoaria Esca e Polesporte Academia Décima Segunda Feijoada Tropical Realização e Organização, Hugo Rodrigues